As imagens da câmera de segurança da garagem da casa registraram os dois bandidos escondidos atrás do carro, esperando a hora certa de agir. O dono da casa acredita que os criminosos podem ter tido acesso à residência por esse muro que tem mais de 3 metros de altura. A gente percebe que eles chegaram a cortar ali a cerca elétrica que acabou não disparando. Depois que eles tiveram acesso ao muro, aqui dentro da casa, ficou muito mais fácil para os bandidos. Eles desceram, se apoiando naturalmente aqui no portão da casa. Olha só, aqui no portão a gente percebe que tem a possibilidade de apoio para que eles pudessem descer. Daqui os dois homens chegaram a se esconder exatamente aqui, do lado do veículo onde tem um duto de ar-condicionado. Tanto é que eles estavam, segundo o rapaz, com a camiseta molhada. Eles ficaram aqui durante muito tempo, mais de 3 horas, porque quando o homem, o proprietário da casa acordou, logo cedo, já era 9 horas da manhã, ele percebeu que tinha duas pessoas aqui na hora que ele abre essa janela. Ele estava aqui, ó, abriu a janela aqui. Quando ele abriu a janela logo cedo, ele percebeu, olhando que tinha dois homens aqui. Só que nesse momento, ele já tinha, inclusive, deixado a porta da frente da casa aberta. Foi nessa hora que os criminosos anunciaram o assalto. Eu já me abordaram dentro da sala. Já ligaram no assalto, assalto, vão pro banheiro, vão pro quarto, vão dar um tiro na sua cabeça, vão ir assinando com arma. A minha esposa estava no banheiro, junto com a minha filha de 3 anos de idade, tomando banho. Eu fiquei muito preocupado de eles ir pro banheiro, porque às vezes, não, elas estavam duas, né, tomando banho. E eles queriam, além do assalto, fazer alguma coisa a mais com a minha esposa e com a minha filha. E eu tentei já negociação com eles. O dono da casa acredita que os ladrões primeiro estiveram na obra, onde os dois prestaram serviço. Logo em seguida, entraram na residência. Vi a movimentação da rua todinha. Ficaram meses aqui trabalhando e vendo a movimentação. A hora que chega de escola, a hora que vai pra escola, chega de trabalho, sai pra trabalho. Toda a movimentação, eles percebiam e observaram a movimentação todinha e fizeram a atitude. Por que que eles chegaram nesse horário? Porque eles sabiam que seis e meia, o horário de eu sair pra levar a criança pra escola, ou de eles sabe, eu e minha esposa, sair pra academia. Nesse local, a gente percebe que a terra, porque o criminoso tinha ido pra obra, ou os criminosos foram pra obra, depois vieram aqui pra casa. Quando eles têm acesso, na hora que eles começam ou conseguem entrar aqui, essa câmera acaba flagrando toda a ação dos bandidos. Quando eles rendem, então o proprietário, pedem a chave do veículo, do carro, e também dessa moto que estava aqui na lateral. O dono chega a tentar negociar. Ele diz, olha, deixa eu ensinar a vocês, são veículos de luxo, não são fáceis de serem ligados, eu vou ensinar a vocês. Então ele sai de dentro da casa, ele estava com os criminosos aqui na sala, como as imagens também mostram. Eles pegam as chaves dos veículos que estavam guardadas aqui, e ele também tem acesso ao controle do portão. Na hora que ele abre esse portão, é que ele percebe que tem uma chance de correr e pedir ajuda. Até porque ele percebeu que os criminosos não estavam utilizando uma arma de fogo. Em nenhum momento eles mostraram uma arma de fogo. Mas na sensação ali de medo, de desespero, o proprietário da casa agiu da forma correta, mas o maior medo dele, na hora, era justamente com a filha, de apenas três anos, e também com a esposa. Elas estavam no banheiro da casa. Com medo, ele fez tudo que os criminosos pediram. Mas aí ele então percebe que ele precisava sair da casa, para trazer os criminosos aqui para a parte de trás. Nessa hora, com o portão aberto, o dono da residência resolve sair correndo. Ele é agarrado pelos bandidos, mas ele consegue também puxá-los para o lado de fora. Nessa hora, eles decidem então, os dois bandidos, fugir aqui da casa. Na construção, onde o criminoso ficou escondido a manhã inteira, a polícia encontrou roupas e o boné que ele havia usado na hora do crime. O bandido trocou de roupas para tentar despistar os policiais. Foi essa foto, tirada por uma vizinha, que ajudou a polícia a localizar o criminoso. Outras imagens de comércios perto da casa também mostram o criminoso indo embora na parte da tarde. Ele fugiu usando uma moto por aplicativo. O motociclista levou os policiais até o local onde havia deixado o homem. Já à noite, a equipe do tático, do quadradinho do segundo batalhão, efetou a prisão. Um indivíduo que estava no local com os produtos, roubou uns chaves e as roupas que ele cometeu esse roubo. O homem preso já tinha passagem pela polícia. O outro homem, que não tinha nada a ver com esse crime, também foi preso. Ele estava na casa onde o criminoso foi encontrado. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. A polícia disse que a atitude da vizinha de ter suspeitado do homem que punou o muro, ajudou os policiais a localizar um dos criminosos. A população se ajudou bastante, observou e as filmagens também nos ajudaram. A polícia empenhada em capturar o segundo indivíduo e só questão de tempo a gente vai fazer a prisão do mesmo. O dono da casa disse que depois do que ele e a família passaram, ele agora pensa em mudar de residência. É uma sensação muito ruim. A que chega da vontade de chorar é da minha filha de 3 anos de idade. Ela não está dormindo direito à noite. Fala que o bicho papão entrou dentro de casa. Era dois bichos papão que pegou no papai, empurrou o papai, brigou com o papai, lutou. Só um psicólogo para a gente começar a melhorar a mente dela daqui a um dia e mudar daqui a um dia. Legenda Adriana Zanotto